Música Tudo bom? Tudo bem! Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim! Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. Reformar é preciso. Projete sua casa e seus móveis do jeito que você sempre sonhou. É com a equipe KID Marcenaria Móveis Planejados. Orçamentos pelo telefone e WhatsApp 997229637. Atendendo TAPES e toda a região, reformando seu lar do Cilar. Olá, tudo bem? Eu sou o jornalista Voltaire Santos e você já está curtindo, acompanhando e compartilhando o programa Lagoa Mais. Hoje no programa nós vamos entrar aqui no Café Central para bater um papo com a nossa colunista, a nutricionista Letícia Almeida e saber, afinal, o café é amigo ou inimigo nosso? O cafezinho preto de todos os dias, quais os benefícios e quais os prejuízos do café para a nossa saúde? E também um bate-papo com o humorista da Rede Globo, com passagens pelos programas Zorra Total e Escolinha do Professor Raimundo, André Damasceno, que está anunciando uma agenda de talk shows aqui para TAPES, Camacuã e também aqui por toda a região sul. Convido a todos para, a partir de agora, acompanharem o nosso programa Lagoa Mais. Vem com a gente que tem muito conteúdo e muita informação bacana para compartilhar com vocês. Hoje a pauta aqui é o cafezinho do dia a dia. Aqui nesse local, em TAPES, talvez seja o lugar onde mais as pessoas tomam café. São centenas, mais de 200, 300 cafés por dia. Para quem está começando o dia, Letícia? Para quem está começando o dia no escritório, no consultório, qual a quantidade ideal do café? Primeiramente eu te pergunto, o café pela manhã, ele é um amigo ou um inimigo? Ele tem mais benefícios ou mais prejuízos para a saúde? Tudo é questão de quantidade. Ele pode ser bom, sim, se as pessoas controlarem a sua quantidade ao longo do dia. De manhã, vamos dizer que ele é interessante, porque ele desperta, né? Ele ajuda a dar aquela disposição maior, ele dá uma energia, ele dá um up, né? Então, assim, o foco, como a gente estava falando, realmente ele proporciona. Então, para quem gosta de tomar um cafezinho de manhã para acordar, ele é interessante. Se souber tomar uma xícara, está ótimo. Qual a quantidade de açúcar que eu devo colocar no café? Bom, em primeiro lugar, assim, o ideal seria não utilizar o açúcar no café. Não utilizar? É, porque assim, senão tu vai estar, em vez de sentir o sabor do café, tu vai sentir o gosto do açúcar. A gente tem que doutrinar o nosso paladar por café, sentir o sabor desse café, sem estar mascarando ele com açúcar ou com adoçante. Estou perguntando se ele é bom ou ele é ruim. Para tu não ter problemas, assim, na tua saúde, no descontrole, assim, vamos dizer, porque se tu tomar muito café, tu também pode ter um descontrole no teu sono ao longo do tempo. Porque se tu tomar café no final da tarde, pessoas que têm problemas de insônia vão ter, vão agravar o seu problema, tá? Então, o ideal, assim, pela recomendação, é não ultrapassar quatro xícaras. Essas xícaras, assim, vamos dizer que seriam de 150 ml, xícaras médias, tá? Não muito grandes. Isso seria o ideal para o dia inteiro. E as pessoas estão habituadas a tomar muito mais, né? Até porque tem a térmica no trabalho e vão tomando. E como a gente estava conversando antes, né? As pessoas estão estressadas, estão cansadas. E, normalmente, o gatilho maior é buscar um cafezinho para dar aquela energia, para dar aquela disposição, para acordar, entendeu? Mas não seria o ideal. O ideal seria as pessoas ajustarem o seu sono, ajustarem o seu estresse, de repente, achar atividades que diminuam o estresse, mas não buscar o café o tempo todo para isso, né? Para amenizar essas situações. O café também tem esse efeito de produzir energia, tá? Então, assim, ele ativa um pouco o nosso metabolismo e ele, vamos dizer, que ele tem uma ação termogênica, de dar mais calor, de dar mais energia para o corpo. Tanto é que tem a cafeína no café, que, às vezes, até as pessoas que fazem academia acabam utilizando para dar esse gás, para dar essa energia durante o exercício. Mas a cafeína, em excesso, como eu estava falando, ela é problemática. Tem pessoas que são mais sensíveis, são um grupo, assim, de risco, que tem que ter um certo cuidado. Então, assim, hipertensos, por exemplo, não podem abusar do café, porque pode aumentar a pressão arterial. Pessoas que, como eu falei antes, de ter insônia, tem que ter esse cuidado. O ideal é não tomar café após as 5 da tarde, tá? Porque senão pode, realmente, piorar a situação da insônia. Tem pessoas, por exemplo, que os próprios cardíacos têm que cuidar. Pessoas que têm arritmia cardíaca, coração muito acelerado, também o café pode proporcionar essa aceleração do coração. Tem, por exemplo, pessoas que têm problema no estômago, tem que ter um certo cuidado com o café. Então, assim, tem um grupo específico. A questão é tentar individualizar. Essa questão da quantidade também, o ideal é a pessoa tentar, de repente, fazer uma consulta, ou conversar a respeito, para ver se ela pode ou não, né, usar. Às vezes, tem pessoas que o ideal é não usar as 4 xícaras, por causa que são sensíveis a essa cafeína. Às vezes, de repente, até nem podem usar o café. Então, é uma coisa muito individual. Mas o ideal é não ultrapassar essas 4 xícaras por dia, para não trazer problemas. E essas dúvidas, pessoal, é por isso que a gente sempre recomenda, e por isso que a gente traz uma especialista aqui, uma pessoa formada em nutrição, para que você tire a sua dúvida, mas se você tem algum problema de saúde, algum tipo de aceleração, você deve procurar uma nutricionista. Por isso que a Letícia Almeida está aqui, ela tem seu consultório também aqui em TAPS, atende também pelo WhatsApp, que a gente está colocando aqui embaixo na tela, para tirar essas dúvidas, porque alimentação é coisa séria e pode impactar em todo o nosso organismo e também na sustentabilidade do nosso corpo. Para fechar, então, essa participação dessa quinta-feira aqui, Letícia, o café, então, pode ser um amigo, desde que tomado, na dosagem certa. Em resumo, seria isso nesta dica da Nutri aqui da Letícia Almeida. Sim, o café, ele também tem, não cheguei a comentar, ação antioxidante. Ele é anti-inflamatório, então ele tem um auxílio, desde que tomado, de uma forma moderada. Então, por isso que a questão é não abusar. A questão é tu usar ele como um amigo, mas de uma forma controlada, que aí sim vai ter efeito realmente benéfico para a saúde. Agora, se for usado de uma outra forma, realmente vai trazer consequências ruins para o organismo. Por isso, a dica é controlar, é moderar o seu consumo. Ele é realmente, vamos dizer, uma bebida, ele vem de uma planta que tem efeitos, vamos dizer, benéficos, mas não dá para ser usado de uma forma muito exagerada. Essa é a questão. A última pesquisa revela que o brasileiro é um dos povos que mais toma café. A gente está aqui no café central, que é o território tapense do café. E somente nessa entrevista a gente mostra diferenças de comportamento. Olha só. Uma nutricionista não colocou açúcar, está esperando o café esfriar um pouquinho para tomar na temperatura agradável. E o repórter aqui, que é um pouco mais ansioso, com mil coisas na cabeça, já tomou todo o café com duas quantidades de açúcar. Tu vê como a pequena amostragem de uma entrevista já coloca também um pouco do comportamento do consumidor do café. Essa é a Letícia Almeida, nutricionista. E essas dicas vocês encontram toda noite de quinta-feira, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Dicas de alimentação que fazem parte do nosso cotidiano. E claro, se você tem alguma dúvida, quer buscar também melhorias na sua alimentação, quer buscar uma melhoria também no seu corpo, você procura a Letícia Almeida em seu consultório aqui em TAPS, também atendendo em Porto Alegre. Letícia, boa noite. Muito obrigado por mais essa dica aqui compartilhada com os nossos web telespectadores aqui da Lagoa TV. Boa noite. Eu que agradeço e estou à disposição para qualquer esclarecimento. E a partir de agora nós vamos conversar com o humorista André Damasceno, ele que é da Rede Globo, com passagens por Zorra Total e Escolinha do Professor Raimundo, que está anunciando uma agenda de apresentações e espetáculos aqui para TAPS, Camacuã e também toda a região sul. Boa noite, André. Amigos da nossa querida TV Lagoa e o meu grande amigo Voltaire Santos. Queria agradecer muito, Voltaire, o teu convite, o convívio com a turma aí em Camacuã, na Rádio Acústica. Foi maravilhoso conviver ali com toda a turma, com Beto Gril, todo mundo. Foi sensacional, deu uma repercussão maravilhosa. Voltaire, que tu não imagina, eu recebi mais ou menos os 40 WhatsApps me parabenizando. Foi muito bom, porque eu tenho muito carinho por toda essa turma, não só de Camacuã, como de TAPS. Uma relação afetiva muito forte, tá? Então, eu fico à disposição, Voltaire, para levar o meu show aí, tanto para TAPS como para Camacuã e rever os meus grandes amigos aí, na cidade e em toda a região. Tá bom, Voltaire, querido, grande abraço, um beijo, sucesso para ti. Continua esse guri bom que eu conheci pequenininho lá em TAPS. Tá bom, um beijo.